Olá, estamos iniciando mais uma entrevista nesse período de pandemia do Covid-19. Hoje vamos conversar com a Procuradora da República, Bruna Fafenzeller, que vai falar um pouco mais das ações da Procuradoria Federal, da Procuradoria da República, com relação ao Covid-19. Bruna, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, obrigada, Matheus. É sempre um prazer estar com vocês na TV Câmara para conversar um pouquinho sobre a atuação do Ministério Público Federal. Bruna, eu queria iniciar falando assim de como é que está esse período de quarentena, de isolamento, aí no Ministério Público Federal. Vocês estão trabalhando, estão em home office? Até quando duram essas medidas? Pois é, Matheus, nós também aderimos a essas medidas não farmacológicas, de distanciamento social, já faz algumas semanas. Nós estamos trabalhando em home office, à distância. Temos mantido uma rotina bastante acelerada, inclusive, porque desde o dia 13 de abril, aliás, de março, nós iniciamos um trabalho muito específico, focado na questão da estruturação da rede para o atendimento aos pacientes com o Covid, também para as medidas de prevenção. Então, isso tem nos demandado um trabalho bastante intenso na tentativa de contribuir com os gestores e com a população em geral, para garantir que nós passemos por esse momento de crise, de exceção, da forma mais segura, mais salutar possível. Pois é, então, queria aproveitar esse teu gancho para já entrar nesse tema. A questão dos leitos é um gargalo, não só aqui em Santa Maria, mas em todo o Brasil. Tanto por isso, dessa preocupação do isolamento, para não sobrecarregar a rede, tanto pública quanto privada de saúde, para que as pessoas possam ser atendidas e a gente não tem um pico aí da doença. Como é que está essa situação, assim, dos leitos aqui em Santa Maria? O que o Ministério Público Federal tem atuado para que o município tenha mais leitos e atenda melhor a sua população? O que nós temos atuado, desde o momento em que nós temos um procedimento de acompanhamento dessas demandas do Covid, são basicamente duas frentes. Nós temos uma frente que é justamente a de medidas de contenção, de distanciamento social, de busca de estímulos para que o poder público municipal possa avançar nesse sentido e nós somos muito exitosos, porque houve a constituição de um conselho estratégico de gestão de crise no âmbito municipal, do qual, inclusive, o Ministério Público Federal, o Poder Judiciário, o Ministério Público do Trabalho, que são operadores do direito, tem atuado, o Ministério Público do Estado, justamente para que nós buscássemos esse primeiro momento de isolamento e, com isso, nós ganhássemos tempo com o achatamento da nossa curva epidemiológica para poder preparar melhor a nossa rede de assistência, que seria a nossa outra frente. Em relação a isso, eu costumava classificar as demandas como urgentíssimas e demandas de curto prazo. O que seriam as demandas urgentíssimas? É que nós dessemos condições para que as instituições e estabelecimentos hospitalares e de atendimento à saúde, em geral, tivessem meios de atender os seus pacientes com o mínimo de segurança, tanto para os profissionais da saúde, quanto para os pacientes. Então, nós buscamos incessantemente parcerias, por exemplo, com o Ministério Público do Trabalho, para conseguir recursos para a compra de equipamentos de proteção individual, porque os equipamentos de proteção individual estavam escassos e em falta em Santa Maria. Com essa compra, que deve estar sendo entregue nos próximos dias, se garante que os profissionais da saúde não tenham que sair do fronte por falta de proteção e, com isso, também não expõem os seus pacientes. Outra demanda de curtíssimo prazo era a questão dos exames laboratoriais e não laboratoriais, mas, enfim, os testes, para que nós tivéssemos, primeiro, um diagnóstico mais claro de como estava o alastramento do vírus na nossa cidade, na nossa região e, para além disso, que nós pudéssemos munir os profissionais de condições de serem testados brevemente para evitar que eles pudessem, de alguma forma, em estando contaminados, acabarem levando esse vírus, assim, para o maior número de pacientes que procurassem os estabelecimentos de saúde sem o COVID. Isso também, através de parcerias com o Ministério Público do Trabalho, com a Universidade Federal de Santa Maria e com a Universidade Franciscana, nós conseguimos que os laboratórios biomoleculares já existentes pudessem adquirir insumos, que também devem estar chegando nos próximos dias, para realizarem, cada um, cerca de 50 exames por dia. Eles levam em torno de 48 horas para ficarem prontos, eles fazem o exame do DNA, do RNA do vírus e eles são conclusivos. E, mais do que isso, nós buscamos parceria junto ao LACEM, junto à Secretaria Estadual de Saúde, para que esses exames fossem validados em termos epidemiológicos. Não só para que isso fosse, isso servisse, digamos assim, para o manejo clínico do paciente, que é importantíssimo, que é o que nos importa de imediato, mas também para que esses números pudessem ser contabilizados pelo Estado, pela nossa Superintendência de Vigilância em Saúde, e nós pudéssemos ter um planejamento e um nível de resposta estatal adequado, porque nós trabalhamos muito com uma eventual subnotificação e com uma eventual subdimensionamento do tamanho do surto. Há profissionais da saúde, em especial epidemiologistas, que comentam que a diferença entre o que nós temos notificado e registrado em termos epidemiológicos e o que, de fato, nós temos vivenciado é de uma diferença de uma grandeza. Então, se nós temos hoje, por exemplo, nove casos confirmados em Santa Maria, nós teríamos, em verdade, 90 casos já. Por quê? Porque não se testa o suficiente a população. Então, foram as duas cintas de curtíssimo prazo em que nós atuamos. Fora isso, nós buscamos que outros hospitais públicos e privados trabalhassem em rede, que nós tivéssemos um diagnóstico do número de leitos que nós temos em Santa Maria, tanto leitos clínicos quanto leitos de UTI. E, a partir disso, nós buscamos, inclusive, através desse conselho estratégico que foi constituído na sequência, que, com esse mapeamento, nós pudéssemos, de alguma forma, municiar o Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Estado, para que ela avance com contratualizações. Isso com o que já existe. Mas nós temos atuado também com aquelas medidas que eu costumo dizer, então, que são de curto prazo e que estão em andamento e que podem, ao longo desse processo, desse surto, desse achatamento da nossa curva epidemiológica, nos trazer também uma contribuição de grandíssimo relevo. Bruna, uma outra questão também que o Ministério Público Federal trata, né, é a questão indígena. Como é que está essa situação, como é que o Ministério Público Federal, o que ações do Ministério Público Federal tem tomado para salvaguardar as comunidades aqui de Santa Maria, né? Então, Matheus, ainda na semana do dia 16 de março, quando nós iniciamos todo esse processo de acompanhamento das questões do Covid, eu fiz um contato com as nossas duas lideranças, tanto o Guarani quanto o Caigang, aqui em Santa Maria, para que eles, acima de tudo, observassem a questão do distanciamento social. Porque é da natureza das comunidades que eles venham a vender o seu artesanato, enfim, e nós estávamos todos num processo justamente de fechamento do comércio e eu fiz esse primeiro contato com eles e, na sequência, eles entraram em contato conosco dizendo que estavam enfrentando algumas dificuldades em relação à sua alimentação, já que a forma de subsistência primária seria justamente a questão da venda do artesanato. Quando nós tomamos conhecimento dessa situação, imediatamente nós oficiamos ao município de Santa Maria, buscando que a Secretaria de Desenvolvimento Social pudesse dar um suporte imediato a essas comunidades para garantir a sua segurança alimentar e também a FUNAI, que também, por questões de estar mais distante, enfim, ainda não nos trouxe um retorno. Em compensação, o município de imediato promoveu o recadastramento das famílias que estavam nas comunidades Caigang e Guarani e alcançou a eles a questão dos alimentos, uma cesta básica, enfim, e vem monitorando. Eles, inclusive, tiveram um problema com a caixa d'água que, por um infortúnio, no mesmo período também acabou se rompendo e o município de imediato buscou encaminhamentos na linha de substituir. Esse acompanhamento está sendo periódico e nós não tivemos realmente mais nenhum tipo de demanda dos indígenas porque eles foram atendidos naquela necessidade imediata. Também fizeram o cacique Caigang, por exemplo, fez contato com o Banco de Alimentos. Então, por este momento, por hora, nós estamos acompanhando essa questão para garantir a essas comunidades meios de subsistência e, pelo menos, que eles tenham a sua segurança alimentar garantida, o que não nos impede de buscar da FUNAI, da CESAI, enfim, esse acompanhamento também em relação à higiene. Bruno, uma questão que a gente tem visto a nível nacional em outras aldeias indígenas pelo país é a questão da contaminação, por exemplo, assim, pessoas de fora da aldeia, o homem branco, digamos assim, chega, visita a aldeia e, por muitas vezes, acaba contaminando pessoas dessas comunidades indígenas. A gente tem visto a questão do desmatamento, várias outras questões a nível nacional e os índios acabam sendo prejudicados por essa questão e contaminados com o Covid-19. Aqui, a nível local, em Santa Maria, foi tomada alguma atitude para preservar, para, de repente, nesse momento, os índios, as comunidades indígenas ficarem isoladas desse contato externo? É, Matheus, na verdade, essa sempre tem que ser uma decisão interna comunitária. Então, o que aconteceu foi que houve uma reunião com os técnicos da CESAI, que cuidam da saúde indígena, no sentido de instruir a comunidade sobre os cuidados necessários e, dentro do possível, limitar o trânsito de pessoas que não integram a comunidade para evitar esse tipo de contaminação. Então, por decisão das próprias comunidades locais, se tem evitado, efetivamente, receber pessoas de fora da comunidade para que evite essa propagação do vírus. O que se tem ainda são os professores das escolas, que, de alguma forma, os diretores, em especial, que têm feito um acompanhamento semanal da comunidade e auxiliado, inclusive, na distribuição de merenda escolar. Houve uma recomendação por parte do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, uma recomendação conjunta, para que os alimentos que estivessem em vias de perecer ou que seriam consumidos nesse período de fechamento das escolas pudessem ser distribuídos às comunidades em que houvesse maior vulnerabilidade de impulsos suficiência. Então, o que tem acontecido mais são os professores ou diretores que têm coordenado este trabalho. De resto, os próprios indígenas escolheram e têm buscado manter a comunidade mais reclusa de interferências externas. Bruna, a gente tem visto um debate a nível nacional de pessoas e alguns setores da sociedade mais favoráveis a um abrandamento dessas medidas de isolamento social. Por outro lado, vários médicos, pesquisadores e várias outras pessoas, representantes de vários outros segmentos, defendem o isolamento, a manutenção desse isolamento social. O Ministério da Saúde e vários especialistas da área da medicina, infectologistas, enfim, dizem que o pior momento, o momento de pico, de repente, da pandemia, vai ser agora nesse mês de abril, abril, maio e talvez junho. O Ministério Público Federal tem pensado, por exemplo, nesse sentido em tomar uma posição, de repente, de manter esse isolamento social para salvaguardar a saúde da população, visto que, de repente, o pior momento da pandemia ainda está por vir? Então, Matheus, desde o princípio da nossa atuação local, nós temos buscado, acima de tudo, seguir o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Ou seja, nós temos buscado questões técnicas, assessoramento técnico e, dentro disso, estimulado, tanto o município de Santa Maria, quanto os municípios da região, a adotarem essas medidas de distanciamento social conforme esses pareceres técnicos. Em todo o Brasil, o Ministério Público Federal já adotou medidas nessa linha, inclusive, em relação a buscar que houvesse uma voz uníssona no nosso governo federal, para que nós não trouxéssemos à população essa questão de dúvida, a quem seguir, como nos portarmos nessa situação. E houve um avanço, inclusive judicialização dessa questão, pelos colegas que atuam na região do Distrito Federal, enfim. O que é importante? Hoje, nós temos trabalhado com esse indicativo, de buscar, dentro do possível, aumentar o número de testes e, dentro do número de testes, podermos ter um diagnóstico mais preciso do atual momento em que vivemos. Antes, o que se expectava era que o nosso ápice fosse entre 6 e 20 de abril e as medidas de contenção e isolamento foram adotadas nessa linha, para evitar esse ápice. O que a gente descobriu? Que, de fato, o distanciamento social é efetivo. É a nossa melhor e mais eficaz arma de combate ao Covid. Então, se ela surtiu esse efeito, e hoje, nós, de fato, em Santa Maria, nós não tivemos um aumento significativo de casos, justamente por conta do isolamento social, a nossa ideia é seguir monitorando, e segundo os especialistas que compõem o nosso próprio conselho estratégico no município, é preciso que haja uma avaliação constante, semanal. O que significa que, ainda que haja uma abertura parcial, um retorno a determinadas atividades no município de Santa Maria, isso não significa que não possa ser reavaliado, se dentro de, por exemplo, um prazo de uma semana, nós verificarmos um aumento significativo dos casos e uma retomada daquela ascendente da curva epidemiológica. Então, o que nós temos buscado? Parcimônia e que, acima de tudo, o Poder Executivo se paute pelas informações técnicas. E, nesse sentido, Santa Maria tem sido um exemplo em termos de Estado do Rio Grande do Sul. Nós aqui estávamos seguindo, literalmente, o que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde vinham preconizando, e mais, o que os nossos especialistas, que, mais uma vez, identificaram isso de plano e buscaram auxílio do Ministério Público Federal e de outros órgãos, para que a gente avançasse nessas medidas de contenção social, para que a gente possa seguir exatamente o que eles têm preconizado hoje. Então, nós estamos acompanhando, sempre com aquela perspectiva de revisão constante das análises e dos dados, para que a gente garanta à população uma assistência à saúde. Fora de uma crise sanitária, quem precise de leito tem acesso ao leito. Bruna, nós estamos chegando ao final do programa, mas, antes, eu queria, de forma bem rápida assim, também tocar numa outra população que é atendida pelo Ministério Público, que é a questão dos, uma população tradicional, que são os quilombolas. Tem alguma demanda? Eles fizeram alguma demanda para o Ministério Público? Como é que está a situação dos quilombolas, que é uma outra população tradicional nesse período de pandemia? Olha, nós não tivemos, Matheus, nenhum tipo de demanda vinda das comunidades quilombolas, mas, em especial, eu preciso deixar claro aqui que os quilombolas, os indígenas, antes de tudo, eles são munícipes. E, como munícipes, as secretarias de desenvolvimento e assistência social dos municípios têm sido bastante cuidadosas com essas populações. Então, isso nos dá tranquilidade para atuarmos em outras frentes, como a que nós estamos atuando na linha de buscar ativar o hospital regional com a maior celeridade possível, retomar as obras da central de UTIs da Universidade Federal de Santa Maria, que dobra a capacidade também de atendimento da nossa cidade. Então, isso nos dá essa tranquilidade de poder atuar nas demais frentes, que seriam aquelas que eu havia mencionado antes de curto e médio prazo, que também estão avançando. Eu sempre digo que, de um momento de crise, nós saímos melhores. Nós aprendemos, nós nos transformamos. Acredito que o Covid não venha trazer para nós somente preocupações. Ele possa deixar um legado de união, de solidariedade, e, acima de tudo, de eficiência dos órgãos em trabalhar em conjunto para que aquelas estruturas que estavam há muito tempo paralisadas possam avançar. Está certo, Bruna. Mais uma vez, muito obrigado, viu, por tu ter aceitado o nosso convite e fazer essa entrevista através de aplicativo, né, e trazer várias informações importantes aí da atuação do Ministério Público Federal nesse período de pandemia. Muito obrigado. Obrigada, Matheus. Estou sempre à disposição, porque, como eu digo, o seu direito é o nosso dever. O Ministério Público Federal está aí para isso. Mais uma vez, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e também agradecer a toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo programa.